Por que choras? Diga-me, ó pequeno gafanhoto, por que choras tanto? Por que rires? Por que rires? Por que rises? Por que rises? Me diga, ó pequeno gafanhoto, por que, por que rises? Por que rires? E por que choras? Ó, meu pequeno filho do olho Por quê? Por quê? Você é muito do olho? Fica dando um gritinho de maluco? Pequeno Gaponhoto Pequeno Gaponhoto E esse calção de surfista? Quem te deu esse calção de surfista? Quem foi? Tu é surfista? Por acaso tu é surfista? Tchau, Pequeno Gaponhoto Mua!